Mãe do Isaac falou que ele era uma pessoa tímida. Fica ali do lado dela. Tímido? Ou tímida pergonha ou meia. Mas ele é inteligente pra isso aí, pra fazer negócio pra rua. É inteligente quando vai fazer negócio na rua? É, ele vai atrás de remédio. Depende da timidez, né? É, ele vai, pega o remédio do mínimo, pega a receita e tudo. Vai comprar como tem lá. Tudo é ele. Faz tudo certinho, né? Menino, se fosse ele, eu não sei que era de ser de mim, não, né? Ah, então o Isaac resolve muita coisa, né? Os outros estão tudo viajando por aí. A senhora tem outros filhos em outras cidades e outros estados. Aqui quem mora? Isaac, os dois meninos. Jael e Rafael. E aquele que trabalha na Carboeira. É, ele mora lá na cidade. Ezequiel. Ezequiel. Mora lá na rua. Mora lá pra baixo. É, em São Paulo. Pronto. Então o Isaac resolve muitas coisas aqui, galera, da vida, né? No dia a dia aqui da dona Esmeralda, dos meninos, do seu José, então, pra todo mundo. De parada aí. Ah, eu penso, ela trabalha lá pra fora, né? Que eu tenho vontade de dar uma volta. Ah, a gente levanta de voar, igual o passarinho, né? E o que a dona Esmeralda acha disso? Aí eu penso, quem é que vai ajudar ela? Aí eu fico por aqui. Aí não tem coragem de deixar, né? Aí não tem coragem de deixar ela, não, Isaac. Não pode não, ó. Enquanto as coisas não se encaixar, né? Não pode. Eu te entendo, eu te entendo. Tem que ter alguém pra fazer as coisas, né? É, porque eu já tô galerinha, né? Tem que ter um novo, a mesma hora. É verdade. Por isso que essa união de vocês é uma união importante. É, porque eu já tô galerinha, né? 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 Amém.